E é bem o género do gajo. Isto é sempre que o gajo está a viver nos anos 80. Porquê que houve um ano que isto de repente ficou na moda? Está a boia da gente a filmar. Está a boia da gente. Sou boia da original. Foi eu que comecei isto tudo. Foi eu que comecei. Agora vai cantar a boia da mal. 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 Não, não é agora. Vai cantar a boia da mal. Ei! 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 Está mesmo a filmar. Estou mesmo a filmar. Está filmado em disso. É o mesmo. Não há mais mais um dia. A minha vida. A minha vida. A minha vida. É a minha vida. A minha vida. A minha vida. A minha vida. Vamos! Vamos, terceiro rai! The final countdown! Não sei como é que é destruir! Eles filmaram-nos! Obrigado, meni! Eu tô adorando! Final countdown! The final game! Eu já estou fora de tempo a grande! Countdown! Countdown! Estou sem bateria! Isto é a pilha só a bateria! Ah, mas o que é que é isto então? Ah, mas o que é que é isto então? Não é que pensei que estava só com um trecinho branco, olha ali! Sim! Sim, sim! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí, cara! Só que eu vou ver os queijos. Fala, não sei. E eu vou ver mais. Eu vou ver mais! Ai, queijo! Como queijo? Gente, eu estou pirando como todo. Oi, ben! Alguém! Eu não mandava-lhe um bilhete ou outro.